Se você está procurando um lugar confiável para comprar smartwatches na internet, acessa ilovequistore.com.br É o nosso parceiro aqui do canal. Lembra de usar o cupom F-TEC que você vai ganhar um desconto e o canal Fernando Tutor S-TEC também vai ficar responsável na sua encomenda até você receber na sua casa. E hoje aqui no quadro Rapidinhas F-TEC eu trago uma informação muito importante para você. Tem muita gente me perguntando aí no canal. Fernando, já lançou o Ivo 13 Pro, aquela versão fabricada a partir de 2021 que dá para você conseguir adicionar sua foto na tela mas como eu posso saber se meu relógio Ivo 13 Pro na versão Premium ele está atualizado para essa versão? Pois fica nesse vídeo que eu vou te contar que é bem rapidinho. Mas antes, se você não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Se você entrou nesse vídeo e não deixou o like, deixe seu like, é de graça. E é claro também, se você quiser comprar esse smartwatch ou outros modelos de smartwatches tem link na descrição, usa o cupom F-TEC que você vai ganhar desconto. Olha só, tem dois caminhos para você saber disso. Você consegue ver por aqui, vai nessa letra I e aqui, claro, está as informações do smartwatch. Lembrando que o Ivo 13, ele é o Watch 6, não é o Watch 5. Aqui estão algumas informações. Você vai ver aqui, por exemplo, olha, fabricado 12 de dezembro de 2020. Já sabe muito bem que esse aqui não é a versão de 2021. Se ele fosse a versão de 2021, isso iria ali 2021, tá? Se você também quiser, tem um caminho mais difícil, mas também você vai conseguir ter essa informação até mesmo na hora que você for comprar, talvez aí, enfim, que chegar ao seu, você pode ver. Você vai aqui, vou voltar de novo, né? Você vai aqui, vamos lá para a tela inicial. Você puxa aqui, vai em configurações. Vai até aqui também, opção de informação. E vai sair, olha, fabricação dele, versão e fabricação 2020. Então, já sabe que esse modelo aqui, por exemplo, não é a versão 2021. Versão aqui, olha, W56, mas foi fabricado em 2020 ainda, tá? Pronto, gente, é simples. E não esquece que a grande diferença em relação à versão de 2020 para 2021 é porque 2021 ali, se foram fabricados, você consegue adicionar sua foto na tela, nada mais. O restante é tudo a mesma coisa, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.